Então feche os teus olhos. Me sustentas em minha dor, porque isso me leva pra perto, pra perto, pra perto, pra perto dos seus caminhos. E ao redor, e ao redor de cada um. É tudo, 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 e eu te direi, levanta tua mão e canta, vai. Vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena, mas eu não compreendo os seus caminhos. Mas te darei toda a minha canção. Doces palavras eternamente para sempre te darei. Me sustentas em minha dor, porque isso me leva pra perto de ti, pra perto dos teus caminhos. Todos os dias, todos os dias. E há o redor de cada esquina. Em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado, angustiado, desprezado. Desesperado, eu continuo dizendo pra ti, eternamente. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer, vai valer, vai valer, vai valer. E quando o grande dia chegar. Isso aqui é só pra quem acredita no arrebatamento. E quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. Eu cantarei, 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 cantarei. Escuta isso aqui, escuta, escuta, escuta. O grande dia verá de chegar. Quando eu e você, eu e você. Cantaremos com ele. Naquele alemene calamando. Eu e você, cantaremos em uma só voz. A ele, a ele, a ele. Quando o grande dia chegar. Só que vai entender quem tá ligado. Quando o grande dia chegar. Eu cantarei. Eu louvarei. Quando o grande dia chegar. A igreja aqui na terra nunca mais vai ficar. Quando a trombeta tocar. Meu corpo já tá todo arrepiado. Eu vou profetizar. Quando a trombeta tocar. A igreja vai subir. 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 E quando eu chegar. No céu. O rosto do meu Deus. Eu quero ver. E quando eu chegar. Lá em Israel. E quando eu subir. Acima das nuvens. O grande Deus. Desse lado aqui. Tu pode prosseguir. Do lado de lá. Você pode andar. Aqui na minha frente. Tu pode passear. O céu é teu. 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 O céu é teu. E você pode andar. O céu é teu. E você pode andar. O céu é teu. É teu. É teu O céu é teu Já tem crente entendendo ali Já tem crente entendendo ali O céu é teu e você pode andar O céu é teu e você pode adorar O céu é teu e você pode adorar Não há ver É maior Imagina comigo a nova Jerusalém Imagina comigo, imagina Jesus pegando pela sua mão e te mostrando o céu Isso aqui é só pra quem tem convicção Isso aqui é só pra quem acredita no arrebatamento Eu fui levantado pra pregar sobre o arrebatamento e vou continuar pregando Jesus está voltando Escuta isso A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles que ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também E as crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar As igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar E saiu uma notícia Que o mundo não acreditou Passou no Jornal Nacional No BATV No país a meio-dia A igreja Subiu 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 Ai 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 maço de morte foi quebrado, agora recebe o milagre recebe a vitória recebe o milagre, recebe a vitória ai, ai, ai pra onde eu irei se eu não tenho pra onde eu irei 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 a gente não está aqui pra brincadeira os intercessores não estão aqui pra brincadeira eu vim aqui em busca de almas eu vou vim aqui em busca de almas e sinceramente eu não sei como está o teu coração mas eu continuo dizendo eu vim aqui em busca de almas e através desse louvor almas vão ser quebrantadas e eu vou deixar Jesus agir eu vou deixar Jesus tocar nessa noite noite feliz nesse santo lugar eu marquei um mandara emendo que ela é mandara sempre já tem gente chorando ali, ali, ali seu amor é real sua paz gozarei e eu marquei o encontro com Deus levanta a tua mão levanta, levanta é com fé, é com fé basta que me toque pra minha alma cansada vem Jesus está curando o coração se a noite se a noite escura a sua mão vai me livrar basta que me toque tocou-me 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 agora agora de paz ele encheu meu coração ele encheu-me no céu no céu no céu no céu não entra pecado fadiga 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 O reino de gozo celeste. Que o céu... Irei eu pra uma linda cidade. Jesus me dará um lugar. Com crentes de todas cidades. Imagina comigo. A Deus sei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade. Das glórias que lá hei de ver. Só entra no céu quem pediu perdão aqui na terra. Só entra no céu quem é consagrado. Só entra no céu... Ai, que ele é mandor, é baracé. Só entra no céu quem pediu perdão. Então pede perdão agora. Volta logo pro altar. Se reconcilie agora. Porque Jesus breve vai voltar. Peça perdão agora. Se reconcilie agora. Peça perdão agora. Porque Jesus breve vai voltar. E eu já encerro. E onde está aquele povo barulhento? E onde está que não se vê nem o alemão do que ele manda a nós. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento. Aquele povo que cantava. Aquele povo que cantava. Aquele povo que profetizava. Aquele povo que adorava. Subiu. Subiu. Ai que...